Olá meninas, espero que estejam todas bem. Se você quer ficar por dentro de quais as cores, os desenhos, formatos, new arts, texturas, 3D, degradê, glitter e muito mais, vem comigo que eu vou contar tudo. Você sabia que nos desfiles de moda não são lançadas apenas as tendências para roupas, calçados, cortes de cabelos, acessórios, mas também das unhas? Sobre esse assunto que eu vou falar com vocês hoje. Quais são as unhas tendências para este verão e aquelas unhas que nunca saem de moda? Me chamo Marcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos, um canal de moda para nós mulheres que gostamos de nos vestir bem, elegantes, mas também com conforto. Se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas, deixe joinha se você gostou do tema e vamos ao nosso tema de hoje. As unhas decoradas minimalistas agora para 2022 estão super em alta. São aquelas unhas basiquinhas que a maioria das mulheres gostam. Muitos modelos que eu trouxe para vocês, elas têm apenas um detalhezinho de uma arte, mas que faz toda a diferença. São unhas perfeitas para aquelas mulheres que gostam das unhas mais básicas, mais simples, sem muito brilho e sem muito desenho. Outra unha que vai estar em alta é a França. francesinha, que ela é uma unha clássica, todos nós sabemos e com certeza essa vai ser uma das unhas mais escolhidas pelas mulheres na manicure. Atualmente existem a modelo tradicional, a de duas linhas e a francesinha inversa. E existem também aquelas que você pode usar as mais diferentes cores, texturas, até colocar pedrinhas. E aí Tchau. Outro modelo de unha para aquelas mulheres que querem se sentir poderosas são as unhas onde usamos a aplicação de pedrarias. São unhas ricas em detalhes e nada discreta. Esse tipo de arte nas unhas, ela cai bem tanto para as unhas mais curtinhas como também para as unhas mais longas. Com certeza, agora em 2021 e 2022, ela vai ser muito requisitada para as manicures. O legal desse estilo, meninas, é que não há limite para as criações. Confira a seguir diversos modelos que eu trouxe para vocês. Há mulheres que preferem fazer unhas com desenhos. E eu já vou dizer que esse estilo de unha também está em alta para agora, 2022. Para as mulheres que amam esse estilo de unha, eu posso dizer que vai haver uma variedade de opções. Desenho de flores, da Minnie, do Bob Esponja, personagens de filmes e de séries. Vejam nas fotos que eu estou trazendo para vocês. As unhas no modelo 3D, degradê, com glitter e aquela chamada de filha única também estão em alta. Música 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 E é claro, né meninas? Para aquelas mulheres que gostam das unhas pintadas de uma única cor, o clássico vermelho principalmente, né? Fiquem felizes, elas também estarão em alta. As unhas simples, sem desenho, sem decoração, sem nenhuma arte nela, mas básica e elegante. E nunca sai de moda, também vai estar em alta. Veja os modelos que eu trouxe para vocês. Música 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 Meninas! Eu mostrei muitos modelos para vocês se inspirarem, mas unhas meninas tem muito a ver com o seu estilo. Use aquela que você gostar e não porque é tendência. Dá um print naquela unha que você amou, leve para sua manicure e fala Eu quero esta unha e saia de lá feliz, poderosa, com as suas unhas preferidas. Um grande beijo meninas! Eu espero que vocês tenham gostado das novidades. Eu sempre trago para vocês. Deixe aqui no comentário qual é a sua unha preferida. Fiquem com Deus! Eu espero vocês no próximo vídeo. Estão preparando os vídeos que vocês vão amar, meninas! E um grande beijo! Música